Eu estou aqui com o governo interno na Corsau, onde quando não há suprayado com a situação financeira e econômica, está muito preocupante. Se eu me diz que é um déficit relativamente chiquito comparado com o assunto de Aruba, com o Corsau, eu me chamo praticamente a consequência da lei de 10.10.10 e acumula um certo déficit. Mas se eu vou disponer de Aruba, eu me pergunto se não é o governo, mas com Aruba está parando em comparação com o Corsau. Passou-se no Corsau um mês, para um déficit relativamente chiquito, tudo sorte de noteclo que eu vou bater e com essa tarefa primordial de o governo interno que não é e de o governo que eu vou sinta aqui um par de dias, anteriormente, eu me enganei se está com certeza que não está bonita e não está com a Ficom. Então, a situação já está, agora eu sei lá, do Rio de Janeiro também como hobby preocupante, e que não é aparentemente placa um pouco aba. Então, eu vou me perguntar aqui sobre se é algo que está construindo nos TUR, e não somente nós, para a futura geração também, que vai heredar e devem ser palpável com as diferentes governações acumularem, e que vai na direcção agora que não é de nós devem ser nacional de 3 bilhões. Também está com essa hobby preocupante, então, se na outro país, no Ruan Mundo, agora é que não é o TUR, que é o problema de mais grande na União Europeia, na América, é a discussão política primordial da economia e das finanças públicas. E esse é o Itapônico, nós mesmos atendemos com mais seriedade, e agora é o Sibuac, o país Corsau, atendemos com isso agora que não é. O Ruan Mundo está atendendo com isso, anteriormente, não é que não é só aparentemente um negócio que o mundo está trazendo a Aruba, e que os anúncios não estão afetados de coisas aqui, e que é a cifra da cifra, e a situação é muito preocupante, e o governo não tem de responsabilizar o mestre Iba Isaac.